Você sabia que para a eleição de prefeitos e vereadores existem dois sistemas diferentes de apuração? Nem sempre quem tem mais votos ganha. No dia 15 de novembro, eleitores de mais de 5.500 municípios brasileiros vão eleger prefeitos e vereadores. Em Fortaleza, 43 pessoas vão preencher as cadeiras na Câmara Municipal. Os eleitores sabem o que esperar deles. O vereador, ele é o fiscal do prefeito e a comunidade fiscaliza o vereador. Mas só que tudo mudou, né? Agora, século XXI, a gente se fazia o vereador no seu próprio bairro, que ele era do bairro. Quando eles começaram a ganhar muito dinheiro, resolveram sair do seu próprio bairro e esquecer as suas raízes. Então, os bairros ficam esquecidos. Agora que eles estão tentando voltar a fazer essa cultura que nós tínhamos antigamente, esses costumes. É um vereador que seja, que a gente possa dar um voto de confiança e que eles possam fazer algo maravilhoso para a comunidade. Que isso é muito importante, a gente saber votar na hora, né? Porque tem voto aí que às vezes as pessoas, é igual aquele linguajado brasileiro, você desperdi isso um voto à toa. Mas além de saber o que esperar dos candidatos, é necessário saber também como eles chegam ao poder. O processo de escolha de um vereador é diferente do processo de escolha de um prefeito ou um presidente, por exemplo. Nesses casos, vale o voto da maioria, o sistema majoritário. Mas no caso da escolha dos vereadores, o sistema é diferente. Passa por um cálculo complexo, que começa pelo coeficiente eleitoral. O quociente eleitoral é o cálculo que define o número mínimo de votos que cada candidato precisa ter para conseguir vagas na Câmara. São considerados os votos válidos, ou seja, os votos em um candidato ou em uma legenda. Votos brancos ou nulos não fazem parte da contagem. Com esse número, se divide pelo total de vagas disponíveis na Câmara. E aí se chega ao quociente eleitoral. Ficou difícil entender? Vamos a um exemplo prático. Se uma cidade tem 100 mil votos válidos e 10 vagas disponíveis, o quociente eleitoral será de 10 mil votos. Ou seja, o candidato precisa conseguir 10 mil votos para conseguir uma vaga. Mas isso não é suficiente. Depois desse cálculo, vem o quociente partidário. Esse número vai definir quantos candidatos cada legenda vai conseguir levar para a Câmara Municipal. Se um partido específico recebeu 50 mil votos, quando o número é dividido pelo quociente calculado antes, se chega ao número de cadeiras. Ou seja, nesse caso, serão cinco vagas. Para ocupar essas vagas, os candidatos precisam ter recebido pelo menos 10% dos votos calculados no quociente eleitoral. Ou seja, mil votos. Nós temos dois sistemas eleitorais. E sistemas nada mais são do que a transformação de voto em mandato. O sistema existe para procurar encontrar dentro do nosso ordenamento jurídico como transformar voto em mandato. No sistema majoritário, como você também referiu, nós escolhemos os mais bem votados. Já no caso dos vereadores, deputados federais e deputados estaduais, não só vereadores, nós temos o sistema proporcional, que é um sistema complexo. Por que é complexo? Porque ele envolve muitos cálculos. E a ideia dele é garantir mais pluralidade na representação na Câmara. O sistema proporcional viabiliza que minorias cheguem ao poder. Então, esse é o sentido desse cálculo. Ele foi pensado por um matemático para viabilizar que minorias chegassem ao poder. Porque, senão, quem ia integrar o parlamento? Só aqueles que já eram os mais votados. Por mais que os cálculos sejam complexos, é importante que os eleitores escolham seus candidatos com consciência. Eles serão a voz do povo nos próximos quatro anos. Daqui a pouco...